Não era fome que fazia a Ana abrir a geladeira de meia e meia hora. Era realmente ansiedade, compulsão alimentar, a gente comia sem perceber. Não, por fome eram pouquíssimas vezes, então a gente abria 10 vezes, 15 vezes a geladeira. Foi só perceber isso e ela conseguiu perder 45 quilos. Hoje a gente realmente consegue perceber os sinais de quando eu estou com fome. A maioria das pessoas compensa na comida as frustrações do dia a dia. O que te faz comer? Estresse, estresse, muito estresse. Quando eu estou só, quando eu estou só em casa, aí sempre eu ataco a geladeira. Exemplo, você prestou o carro para a esposa e ela bateu, aí te ligou, batiu o carro, aí você fica com fome. Imediatamente? Imediatamente você fica com fome. Uma pessoa normal, com uma boa reserva de energia e que bebe bastante água, vai sentir fome, fome mesmo, umas 3, 4 vezes por dia. Fora disso, pode ser o que os especialistas chamam de fome emocional, que é mais difícil de ser saciada. Ela é para cobrir algum vazio, mas não o vazio necessariamente do estômago. Ela vem para cobrir alguma emoção que está te incomodando, seja ela uma ansiedade, um estresse ou está muito ocioso. Tem ainda a fome social. A gente come sem ver. O evento envolve comida, então eu chego e como. Eu estou em um curso, tenho um coffee break, às vezes eu não estou com fome, mas está ali, à disposição, está ofertado, todo mundo está comendo, eu como também. Essa é a fome social. E por fim, a fome específica. Com essa, muita gente vai se identificar. Tipo, eu estou com muita vontade de comer uma coxinha. Então não é outra coisa que vai matar a sua fome, só se for a coxinha. Então são desejos específicos por doce, por coisas gordurosas ou por carboidrato, algo com alto teorio calórico. A especialista em saúde pública explica que a falsa sensação de fome aparece de repente e é mais difícil de ser controlada. Fugir desses alimentos ultraprocessados, esses alimentos que prejudicam a saúde. Outra estratégia é sempre ter um líquido perto, beber água, distrair, motivar-se a buscar coisas novas. Não a comida como fuga. Uma boa tática é ter por perto alimentos saudáveis. Foi para evitar comer besteira, numa hora de estresse, que a Jéssica desenvolveu uma receita que a gente pode copiar. Ela leva duas bananas ao micro-ondas até amolecer. É só encher um pouquinho. É mais fácil, é mais fácil. Agora é só amassar com duas colheres de leite desnatado em pó. Enrola e passa no coco ralado. Tá aí, pouquíssimas calorias para enganar a fome de mentirinha. O negócio é ter fé, né, Mirma? É olhar assim e pensar que é um beijinho. Exatamente. Você olha, imagina que é, é igual eu falo, que o nome do prato é parece gordice, mas não é. É fit. É o que eu vou fazer agora, acreditando que é um beijinho, com leite condensado. Vamos ver. Gente, maravilhoso! Tchau, tchau, tchau.